Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Kaique, estou aqui com mais um vídeo para conferir essa nova atualização do Fortnite aí, eu ouvi dizer que vai ter o Naruto, vai ter o pessoal aí da saga do Naruto aí, Sanaruto Sasuke, talvez Sakura Kakashi, que é o meu favorito, e eu vou dar uma olhada aqui né, ver como que está as coisas, eu acabei de deixar atualizando aqui, deu 2 gigas e 33 aí de memória, na atualização né, e só esperei terminar aqui, agora vou dar o play e vou ver o que tem de novidade né, vamos ver as cortesina, eu gosto das cortesina do Fortnite, acho bacaninha, dei o play aqui, vamos ver, vocês que estão vendo aí, eu estou jogando para a versão de PC né, que foi onde eu vi que eu consegui de fato me adaptar na jogabilidade, para mim não é a mesma coisa no controle, executando, só vou aguardar abrir, bom gente, abriu aqui o forte, vamos ver o que tem de novo aí, geralmente eu clico no Battle Royale aqui, na sequência já vem a cortesina, bom, nessa aba aparentemente não está demonstrando nada de novo né, eu achei que até aqui mudava também, alguma coisa, mas vamos lá, cliquei, vamos ver se rola uma cortesina, opa, olha lá, Beleza, era só isso, eu pensei que ia ter uma coisa mais longa, mais emocionante, Então vamos lá, temos o Naruto, o Sasuke, a Sakura, o Kakashi, olha, tem até a Raposa de Nome Caldas, esse cachorrinho não manjo, não sei o nome, não sei lá quem é ele, gente, o Shippuden velho, eu não assisti velho, eu estou desatualizado de novidades no Naruto, não sou muito fã também, tá ligado, era só na minha infância mesmo, quando eu assistia Naruto mesmo, eu tinha o que, 10, 11 anos, por aí, ou até menos, quando passava no SBT ainda, que era o primeiro Naruto, depois disso eu nunca mais acompanhei, deixei de lado, Jogue agora, eu vou clicar para assistir o vídeo, para ver se realmente é a mesma coisa, se for a mesma coisa eu pulo, é a mesma coisa, então é isso, mano, eu ganho alguma coisa com isso, será? Loja de itens, vamos lá, Ixi, já não teria dinheiro para comprar o pacote da Sakura e do Sasuke, ó, 2.200 de V-Bucks, 2.100, Vamos comprar acessórios, ó, Bacana, Adquirir, Eu achei da hora esse, Deixa eu ver esse aqui, Isso aqui se chama de Shuriken? Ah, tem outras versões do Naruto, ó, Versões do Kakashi, Sasuke ou Tiha, Acho que nem pouca coisa, hein, Essas aqui, acho que já tinham, né, Eu compraria o Sasuke ou Kakashi, caramba, eu compraria o Kakashi, Isso aqui tá bugado ou é ele assim? Bom, gente, é isso aí, mano, Tá aí aí o Naruto, hein, Se eu tiver tempo eu faço uma live aí, Eu provavelmente não vou ter o Naruto, né, Mas um amigo meu pretende comprar aí E ele destaca o Naruto pra vocês aí, beleza? Obrigado vocês que acompanham até aí, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!